Bom, meu povo do YouTube, índice, extremamente chato, né? Precisa romper o 117,700 ou o 117,200. Enquanto não romper um desses pontos, lateralização no índice, cuidado com compra na máxima, venda na mínima. Dólar tá mais vendedor hoje, mas ele precisa romper a mínima de ontem, 5,640. Enquanto não romper esse 5,640, fica complicado também pra fazer qualquer operação, tá? Tô de olho, tô achando que esse dólinha vem agora, deixei estar acelerando, parou na média. Eu gosto muito quando ele faz isso. Daria pra fazer uma entrada adiantada, que já teria acionado, ou então esperar realmente o rompimento. É o que eu vou fazer agora, que eu tô de fora, beleza? Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Hoje o dia é um pouquinho mais ruim, né? Não foi tão bom. Foi um loss no índice, um loss no dólar e 0x0. Amanhã estamos de volta, a partir das 8 com a análise do Swing Trade e às 9 com o Day Trade. Se você gostou, deixa o like e nos vemos amanhã novamente. Um abraço a todos e tchau! Tchau!